A gente continua falando dessa pauta de trânsito, mas é assustador, viu gente? É assustador o que a gente enxerga nas estradas. As pessoas estão muito corajosas pro meu gosto, viu? E confiando demais nas máquinas. Aí eu tenho um carrão, vai nessa, vai nessa! Na MG111, um carro com queixa de furto, ele saiu da pista, tombou e caiu em um rio. O acidente aconteceu entre as cidades de Reduto e Maiú Mirim, na madrugada dessa terça-feira, né? O Ronerson tem detalhe. É, tá com queixa de furto. Agora tem que ver se tava sendo perseguido ou não. Mas é o Ronerson que vai contar aí. Que história é essa aí, Ronerson? Bonico, esse acidente aconteceu no quilometre 94 da MG111. O carro, que capotou e caiu no rio, seguia da cidade de Maiú Mirim a Reduto. Quando em uma curva, o condutor perdeu o controle do veículo, capotou e caiu dentro do rio. Nas imagens que o pessoal em casa está acompanhando, é possível ver que o carro ficou parcialmente submerso. Com um dos lados dele, as rodas, de um dos lados pra cima. Segundo as informações, uma equipe do SAMU de Maiú Mirim foi acionada pra socorrer uma das vítimas que já se encontrava fora do veículo. O corpo de bombeiros chegou a realizar uma espécie de ronda na região, na tentativa de localizar o outro condutor, né? Outra vítima, mas ninguém foi encontrado. As testemunhas que estiveram no local, chegaram no local antes dos bombeiros, relataram que avistaram uma pessoa escalando o barranco, que pode ser a segunda vítima aí, o condutor desse veículo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o registro de furto desse veículo, que acabou caindo aí no rio, aconteceu na cidade de São João do Maiu Açú, na zona da Mata Mineira. Nico, eu volto com você. É, eu passei lá ontem. Passei lá ontem, Rônison, nessa estrada aí, ó. Olha aí. É, não é brinquedo, não. Passei na... A 111 cai lá na 116, né? É. A São João do Maiu Açú é a terra do Fábio Júnior, né? É. Jogador, hoje comentarista. É. O pessoal brinca demais na estrada, gente. Nosso Deus. É uma... Confia demais na máquina, na estrada. A 116 está um tapete. A 101 aí, eu não sei propriamente dito. Mas é, a gente vê que é uma estrada aqui, ó. Mais estreitinha, sem acostamento. Então, subentende, você tem que ter mais dirigibilidade, meu amigo. Senão vai sobrá-la. Sobra. E a queixa de furto é um detalhe aí, né? É um detalhe no acidente todo, né? Obrigado, viu, Rônison? Obrigado.